O que é que é o T-O? Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos à última ronda do GT Championship, ao terceiro campeonato organizado pela TheGrademasters. O meu nome é Daniel Santos e estou na companhia de João Andrade. Muito boa tarde a todos. Sim, é verdade, já temos campeão, mas isto não é motivo para não deixarmos de fazer a última corrida, porque ainda há muita coisa a decidir na tabela, e decidimos escolher então um circuito magnífico, real, que existe mesmo, sim, circuitos reais neste campeonato, espetáculo, que foi nada mais nada menos que Nürburgring, mas a versão GP, é um circuito alemão, bastante famoso também, icónico, e lá está. Vamos então analisar, é um circuito de três setores, se não estou em erro, e temos ali uma curva 1, que é a do Catan, não é João? Exatamente, essa curva 1 é uma curva muito perigosa, mesmo muito perigosa, precisa de um bom ponto de travagem, vou fazer essa curva bem, é uma curva 1 também uma boa oportunidade para fazer dive bombs, e aí podem ser boas ultrapassagens, coisas muito bonitas mesmo, e depois vem de seguida uma secção de curvas difícil, uma parte da curva, da pista desafiante e convém ficar à frente, porque depois a partir daí é uma pista bastante curta, faz as ultrapassagens só possíveis, é só dive bombs 8-0 nas retas. E podemos também acrescentar aqui então as curvas 9 e 10. Exatamente, que é a curva Schumacher S, uma curva bastante famosa, com estes carros flat-out, e é uma curva, não é uma curva de ultrapassagem, mas é uma curva que se faz muito bem, é bastante agradável de se fazer, uma curva a subir, que uns para muitos pilotos gostam, se faz de lá. Exato, e é isto. Quanto ao Nourburgring, vamos então, prosseguir para a corrida, até já. Agora, muito boa tarde a todos, estamos aqui em direto então, em Nourburgring GP, o pole position é branquinho, mais uma vez, a sua terceira pole position, a rouba vai partir na segunda posição, terceira posição vai partir JPVS P1, na quarta posição vai partir SL Daniel, na quinta posição vai partir Zephyr, e na sexta posição vai partir Riponce. Esta corrida, apesar de já temos o campeão decidido, ainda não deixa de ser, vai deixar, ainda não acabou o campeonato, e sim, ainda temos a batalha na terceira posição, Zephyr contra SL Daniel. Exato, ainda há muito para falar, e é o arranque, e o barrigo, e o barrigo, o que aconteceu ali, o que aconteceu ali com o branquinho, e bateu, bateu, o que aconteceu ali, o que aconteceu ali, muito estranho. Terá sido um jumpstart? Não sei, mas ainda está na segunda posição, partiu a posição para a rouba, ui, 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 u Ah não! Ripouça bate a JP vence para a 1! Isto é inacreditável! Mais azar que este piloto não é possível neste campeonato! Foi batida? Foi batida de Ripouça? Foi batida, foi, foi mesmo! Deu mesmo para verem flagrantes! Ah preciso! De São Firas tirou-se para cima de JP vence para a 1 e Ripouça tirou-se completamente para cima de JP vence para a 1 a cereja no topo do bolo ali! Meu Deus! Mais azar que este piloto não há! E temos ali lado a lado na frente! Banquinho, ele tem a passar por dentro e o rouba! Oi Branquinho, excelente ultrapassagem de Branquinho! Ali o inicio do que parece, é pá realmente foi muito estranho que aconteceu ali com Branquinho! Pois de facto eu também não percebi! Ele estava em Reverse! Vamos ver então a repetição! Oh! Ele estava em Reverse! Estava! Oh meu Deus! Ele estava em Reverse! Ele tinha reparado e quando começou, bateu, travou-se a tapete da nuca! Ele tinha feito um bom arranque, bateu e foi um choque em cadeia! Por isso mesmo é que ele teve um bom relance! O Zephyr também ali! O Zephyr também! Meu Deus! O que é que foi isto? Depois temos aqui a repetição, cá está! Ui! 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 Zephyr! Zephyr! O que é que foi isto? A batida agressiva! Foi um ponto de travagem bastante em frente do resto da malta! Exatamente! Aqui uma grande confusão entre eles todos! E depois ali atrás... Não! Não! Temos aqui a câmara de... Este é JPE! Exatamente! Este é JPE! Os três lá da lada ali a colidirem! Oh meu Deus! Uma curva muito perigosa! E cá está! Ele leva um Shunt incrível! Perde duas posições de uma só vez! E pronto! Ripão-se! Ripão-se a destruir completamente! O que se passou aqui, meu? O que se passou aqui? Dá para acreditar! É inacreditável! Bem, mas a rouba está na frente! A rouba está na frente! É verdade! Ultrapassa Branquinho! Ou então não! Parece que Branquinho volta à aliança! Sim! 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 Mas acho que isto não acabou aqui! Que primeira volta, João! Que primeira volta! Que caos! Que caos! Nesta curva foram batidas por tudo o que era sítio! Ui! O que se passou ali com esse céu? Ui! 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 Houve aqui um acidente! Houve ali uma batida entre Zephyr e Acel Daniel! Eu só vi o Acel Daniel a seguir em frente! Aquilo foi de facto muito estranho! E aí está a rouba recuperou a posição Branquinho para Z! Branquinho ia fazer melhor o setor! A rouba recuperou a posição! E aí está! Se de facto ganhar já não está nos planos da rouba! Já não dá mesmo para fazer nada! Mas vitória é sempre uma vitória! Sim! Sim! Verdade! Desafiar Branquinho até ao final! Exato! Aqui está a Acel Daniel! E vamos ver a repetição de lado a lado de a rouba e Branquinho! Tem sido uma boa luta de facto! Esta ultrapassagem! Uou! Como é que de facto ele conseguiu manter aquela estabilidade toda! Esta aqui é a mais impressionante! Hummm! Hummm! Branquinho esticou um pouco e depois pronto! A curva agora vem para a vantagem! Exatamente! Exato! É impressionante a forma com ele manter ali a estabilidade! Então... É muito bom de facto! Até mesmo parece que pareceu um robô mesmo! Exato! Muito bem o carro! Mas aí está! E pronto! E o acidente! Ui! Que batida de Zephyr! Temos aqui uma... O que é que aconteceu aqui! Zephyr não mais uma vez! Outra vez na região de sítio! É incrível! Mas a Acel Daniel também não... Não foi muito prejudicado! Lá fez a sua trajetória! Exato! Lá continuou! Até foi um prozinho! É! E aqui está! Temos aqui Branquinho e Arroba! E a Acel Daniel logo ali um bocado mais atrás! A controlar a situação! Enquanto a Zephyr e JP Ribonce... Ribonce já está bem lá para trás! Não sei de facto o que é que se passou com ele! Enquanto a JP... Muito estranho mesmo! JP já está a ganhar algum tempo! Creio eu! Já! É apesar disso não vai lá muito bem! Bambardinho e Infame melhor agora a sua volta! Não é a volta mais rápida da corrida! Aos 1.59! Exato! Arroba está com a volta mais rápida da corrida! 1.58! 0.95! Eu creio que isto vai sair até ao fim! Entre Arroba e Branquinho! Apesar de já termos campeão! Acredito! Mas esta corrida... Distanciou-se agora um pouco! Fomos a ver! Até que está mais de um segundo à frente de Branquinho! Mas... Não tem que parar aqui! Sim! Mas vamos ver! Aí está! Arroba! Bicampeão da TGM! A competir contra o atual campeão em campeonato! Branquinho! Há quem realmente pensava... Será que Arroba vai ser invisível? Será que... Será que... Ganha ao nível da Arroba? Será mesmo? Pelo registro! O Gugu 2p! O Gugu 2p! Que foi o adversário principal da Arroba nos campeonatos anteriores! Não conseguiu! Pois exato! Desafiar Arroba até ao final! Mas... Mas creio que agora entre Arroba, Gugu e Branquinho isto vai ser muito bonito de se ver! Isto vai ser uma batalha! Exatamente! Eu estou muito... Cheitado por assim dizer para ver o que vai acontecer a seguir! Isto é possível! A CELDAMIAL! A Zéfiar e o JP! Eles juntarem-se à festa! Exato! Essa é uma batalha sem fim! De facto! Mal podemos esperar para próximos campeonatos e eventos também! Não se esqueçam que a The Great Masters tem bastantes eventos planeados futuramente! E fazendo um pouco de felicidade agora! Quem estiver a ver o vídeo e quiser se juntar a nós! Este é o site disponível! Aí! Para vocês se inscreverem! Caso tenham um grande turismo! A CELDAMIAL! A CELDAMIAL não se consegue aproximar de Branquinho! O Zéfiar fica ali naquela posição! Se as contas do campeonato continuarem assim! É só o Daniel vai acabar em terceiro! No campeonato! É de facto! Uma repetição! Olha! Branquinho! Que ultrapassagem foi esta! Meu Deus! Que ultrapassagem foi esta! A ruba parece que travou cedo demais! Meu Deus! O que é que foi? Estávamos tanto estudiando! Eu não estava nada à espera! E ela estávamos à espera desta ultrapassagem do Branquinho! Eu de facto também estava... Iria a dizer neste caso que... Vamos ver a repetição! Vamos ver a repetição! Vamos ver a repetição! Cá está! Wow! Parecia um cometa! O Deus com ultrapassagem foi quase... Meu Deus! O que é que foi isto? Conseguiu estabilizar muito bem o carro! Não patinou nem nada! E ele atirou-se completamente para a curva! Ele foi lá para o longe! Incrível! Foi ao molho com fé em Deus! Como se costuma dizer! Mas pronto! Ia retratar o facto de que... O CELDAMIAL repete a coisa de ficar em terceiro! Ou seja, vai repetir! Tendo em conta que já teve um terceiro lugar! O que vai estar no Red Bull X Championship! O que poderá vir... Estes palmares poderão vir fazer qualquer coisa futuramente! Estejam atentos! E aí está o Arroba com 0.5 segundos! Sem muitos duels por agora! Cada piloto já começa a ganhar o seu espaço! Estamos na quarta volta! Falta neste momento ainda menos de 2 minutos e meio para a corrida acabar! Portanto! Acabar esta volta mais outra! Talvez outra até! Exato! Se conseguirem passar a meta! Ui! Arroba! Esticar outra vez! Está com a garra toda de querer apanhar Branquinho! Não quer desistir! Não vai se apanhar outra vez não? Espero que não! Esticou ali um pouco mas parece que não foi! Parece que não foi! Não! Não foi! Não foi! Ele terá de abrandar futuramente! Para tirar aqueles 0.5 segundos! Mas não parece que ele vai fazer assim tão cedo! E aí está! Está! Por fora! Estão os dois lado a lado! Tenta fazer a tesoura mas! Hum! Sem sucesso! Não vai dar em nada! Até que... Não! Não conseguiu em nada! Ficou ali lado a lado! Mas não! Foi uma pena! Foi uma pena! Mas ainda não está terminado! Isto ainda tem muita coisa que se lhe diga! Quinta volta! Isto aí está o Daniel também bastante isolado ali atrás! Fica ali a assistir! Ele pode aproveitar! Ele agora neste momento... Ui! Arroba! 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 Esticou ali um pouco! Ele de facto pode aproveitar a penalização da Arroba! Pode não ser suficiente! Mas... Pois nunca se sabe! Mete mais um erro e sempre nos dá outra vez! Até que é possível! É só o Daniel! Tente então dar por tudo para que... Mantenha... Lute por um segundo lugar! Aí está branquinho! O que é que é o grande duel desta corrida? Tendo em conta que... Todos os outros... O campeão e o vice-campeão! De facto! Agora neste momento de lutar! Exato! Reterminou o campeonato! Ah... Vice-campeão! Exato! Eu ia dizer que... Só não seria vice-campeão! A menos que acontecesse algum desastre! E Arroba conseguiste... O segundo lugar! Ou seja! A Arroba fica com... Pois! De facto! Ainda neste momento... Atenção! Excel Daniel! Excel Daniel! Se agora... Sim! Se a corrida terminasse assim... A Arroba terminava em segundo! Mas... Exato! Excel Daniel! Terminasse... Se não estou aí risado! Se terminasse na segunda posição! E Arroba em último lugar! Excel Daniel! Passaria... Arroba! Para ficar em segundo lugar! Exato! São apenas 6 pontos de diferença! Um do outro! Portanto... Nunca se sabe! Mas... É bastante difícil! É pouco... É bastante pouco provável! E levou a penalização outra vez! De facto! Exatamente! Mais uma penalização para Arroba! Está muito mal! Um segundo de penalização! Está muito pouco para acabar a corrida! É só Daniel! Está ali de olho aberto! Para ver se ele não consegue! Passaram! Ok! Falta quanto tempo? João! Exatamente! O tempo neste momento já acabou! Supostamente neste momento já acabou! Temos aqui então repetição! Ok! Então é... Última volta! Exatamente! É a última volta! E a Riponso não vai conseguir! Pois é! A Riponso não vai conseguir! A Riponso vai terminar na 6ª posição! Ainda há muito por decida! Temos o Arroba com um segundo penalti! E a Excel Daniel cada vez mais próxima ainda! A Excel Daniel vai tentar tudo! Apesar de ficar na 2ª posição e a Arroba na 3ª não vai dar em nada! Mas na mesma! Ui! O que se passou ali com a Arroba? Estava lá... Após meus aposentos! Apontamentos! Foi fora da pista! Cá está! Está a olhar para os meus apontamentos! E se a posição continuei mesmo na 1ª! Ele não vai querer... Tenho um pressentimento que ele não vai querer abrandar! Ele vai levar esta posição até ao final! Para uma posição... Uma diferença confortável! Mesmo se ele agora parar o 1º! Acho que ele não vai perder a posição para a Excel Daniel! Mas mesmo assim... Prefere... Perder só um segundo para a última! Exato! Exato! Não significa que está a abandonar de facto! Aí está! O campeão! Para as últimas curvas! A fazer chicane! O campeão do GT Championship! De facto inesperado! Eu vou lá mais uma vez a esticar! Termina então o reinado de rouba! Por enquanto! Nunca se sabe! Se poderá vir a ser campeão novamente! E portanto cá está! Então Branquinho vai cortar a meta! Vai ganhar a sua 3ª corrida! Não! Desculpa! 4ª corrida! Não! Errou meu! 5ª corrida! Exatamente! 5 corridas! 5 vitórias de Branquinho! Foi o feito que ele fez! A quantidade de vitórias que ele ganhou! São as mesmas vitórias que o... 1º campeonato da TGM! E cá está! E pronto! Branquinho termina na 1ª posição! Excel Daniel fica na 3ª! Então! Rouba ficou na 2ª posição! Mesmo com a abandonização! Zephyr acaba na 4ª posição! JP na 5ª! E... 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 E aí! Estava a faltar um... E pronto! Acaba na 6ª posição! É o fim do campeonato! Vamos dar uma olhadela! Na tabela classificativa! Temos então o campeão! Widow! Em 1º lugar! Com 58 pontos! Ganhando 10 pontos desta corrida! Em 2º lugar! Rouba! Com 44! Ganhando 8 pontos desta corrida! Ahm... Excel Daniel! Em 3º! Com 36 pontos! Ganhando 6 pontos desta corrida! Em 4º lugar! Zephyr! Com 26 pontos! 10... 10 pontos de diferença entre o... 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 O 3º lugar! Ganhando 4 pontos! Em 5º lugar! JP! Com 21 pontos! Ganhando 3 pontos! E em 6º lugar! Riponce! Com 13 pontos! Ganhando 2 pontos! Desta corrida! E ao fim do campeonato! Tens alguma análise final! João! Para comentar! Ahm... Tenho a dizer que... Até agora! Foi o campeonato com mais batalhas! Foi o campeonato mais impressionante lá no... Na... Só lá da frente! Sem dúvida que... Para alguns possa ter sido aborrecido! Porque... Ahm... Branquinho acabou por ganhar 5, 2, 6 corridas! Mas mesmo assim! Não foi para ele ter ganho todas as corridas! Foi aborrecido! Porque de facto! Ele... Não... Corridas com facilidade! Mas como por exemplo! Destacamos a... Ahm... A terceira ronda! Que é uma batalha intensa que ele teve com o... Ahm... Com o Zephyr! Exato! Esta... Esta ronda agora também! E foram todas grandes corridas! Foi de facto! E muito parabéns então ao Widow! Ao Branquinho! Do terceiro campeonato! E não só! E não só! Parabéns! Ao Widow! Como também ao Riponso! Por terem também entrado na team! E o Widow entrou a matar! Ahm... Este campeonato foi excelente! A meu ver! Ahm... Teve tudo o que foi preciso! Para... Para ser emocionante! E... Espero que... Haja mais campeonatos ainda! Da Grip Masters! Com estes novos membros a entrarem aqui em força! De certeza que vamos ter competitividade! Ahm... Para o resto! Dos campeonatos! Portanto... Passemos então ao aumento das despedidas! Faço antes ainda um pequeno alerta! Ahm... Se gostarias de fazer parte aqui da Grip Masters! Tens aí na descrição o link do site para poderes preencher o formulário! E entrares na equipa! João! Ahm... Últimas palavras aqui! Do campeonato! Acho que já foi de tudo! Volto a dizer no jogo! Foi um... Um campeonato com batalhas muito competitivas! Um campeonato para esquecer de JPVS Pedra 1! Ele que tinha terminado em terceiro! No Multiclassers Championship! E ficou a 1 ponto de Gugu! Exato! Acho que se tivesse ficado à frente ficava em 2º lugar! De facto foi um campeonato muito bom este aqui! E este aqui foi para esquecer de JPVS Pedra 1! Em que destaco o... Infelizmente o má performance de JPVS foi super... Conosco! Não teve um bom andamento mas... Ficou bem! Pronto! E aí vamos ter mais campeonatos! Fiquem atentos! Ahm... Despedir a João! Despede-te aí! Então... Veremos então no próximo campeonato! Fiquem bem! E... Veremos então no próximo campeonato ao evento! Fiquem atentos malta! E... Até à próxima! Tchau, tchau!